A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo adiou a divulgação do manifesto que pedia harmonia entre os três poderes. E também nesta terça-feira, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, prestou depoimento à Polícia Federal. A delegada de Polícia Federal responsável pelo caso, Denise Ribeiro, chegou ao Palácio do Planalto no começo da tarde. Acompanhada de dois agentes, ela ouviu o depoimento do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos. A PF apura a conduta do coronel da reserva, Eduardo Gomes, auxiliar de Ramos. Em julho, ele participou de uma transmissão ao vivo com o presidente Jair Bolsonaro. Sem apresentar provas, Gomes apontou fraude nas urnas eletrônicas. Logo depois disso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, incluiu o presidente Bolsonaro como investigado no inquérito das fake news. Hoje, em entrevista a uma rádio de Goiânia, Bolsonaro voltou a criticar o Supremo, mas negou que os atos do próximo dia 7 de setembro vão defender o fechamento da corte. Mais uma manifestação espontânea por parte da população brasileira. No fim de semana, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, publicou no jornal Folha de São Paulo, artigo em que explica que a Constituição é clara sobre direitos e garantias fundamentais. Lewandowski destacou que é crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Em meio à crise institucional, o Planalto conseguiu adiar a divulgação de um manifesto preparado por banqueiros e empresários, cobrando harmonia entre os poderes. O esboço do documento apontava a preocupação das entidades com a escalada de tensões e hostilidades entre autoridades públicas. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o adiamento ocorreu após um grupo fazer pressão para incluir no texto críticas ao governo. Havia um manifesto de defesa da democracia, que aí não haveria problema nenhum. E que alguém na FEBRABAN teria mudado isso, para em vez de ser uma defesa da democracia, seria um ataque ao governo. Aí a própria FIESP teria dito, então, não vou fazer esse manifesto. O manifesto parece estar até suspenso por causa disso, mas estão chegando a uma coisa. Em nota, a Federação dos Bancos disse que não participou da elaboração de nenhum manifesto com ataques ao governo. Já a FIESP afirmou que o documento recebeu mais de 200 adesões e que estendeu o prazo para que outras entidades possam participar. Após o recuo da FIESP, sete entidades do setor agroindustrial, entre elas a Associação Brasileira do Agronegócio, divulgaram uma nota própria e afirmam que é o Estado Democrático de Direito que assegura a liberdade empreendedora essencial numa economia capitalista, o que é o inverso de aventuras radicais, greves e paralisações ilegais.